Quem saiu do BBB 22, Nayara Azevedo, é a terceira eliminada. Hoje eu vou ser direto como nunca. Arthur, você não passou nem perto de sair, pode relaxar. O cara que aos olhos da casa se apresentou como o novo jogador que fez de tudo para escapar do paredão, não correu risco nenhum. Fica tranquilo, Arthur. Você fica. A disputa foi entre Douglas e Nayara. Chegou a hora do BBB 22. Tadeu Timite já conversou com os emparedados nesta noite e agora revela o resultado desta terça, dia 8. Artur Aguiar, Douglas Silva e Nayara Azevedo disputam um lugar na casa mais vigiada do Brasil. E um deles será eliminado do jogo. O apresentador encerra o discurso e anuncia que Nayara é eliminada da semana. A sister recebeu 57,77% dos votos, enquanto Arthur recebeu 3,27% e Douglas 38,96%. A sister recebe o abraço dos confinados. Gessilane chora ao abraçar a amiga que diz, você está no meu coração. A cantora fica emocionada com todo o carinho dos confinados.